Olá, olá! E aí, pessoal do YouTube? E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Tudo bom? Tudo certo? Resolvido? E aí, sobrevivendo a esse apocalipse viral que nos ronda, que nos cerca? Estamos aí, né? Firme e forte. Estou eu aqui hoje, professor Luciano Misael, Misael, para falar com vocês sobre evolução da vida. Na verdade, sobre as evidências que existem sobre evolução, né? Realmente isso acontece, não acontece? Qual é a visão sobre isso, por exemplo? Então, vamos lá, vamos embora para a nossa aula. Aqui é um pouco do reconhecimento dentro do seu livro didático onde vai estar isso. Então, vai estar lá na partezinha no capítulo 3 de evolução, evidências da vida. E a aula de hoje vai falar do módulo 4 e do módulo 5, beleza? Então, vamos embora. Antes de a gente falar um pouco aí sobre evolução propriamente dita, a gente precisa entender um pouco sobre a história da coisa, né? O que acontece aí ao longo do processo. E aí, a gente tem que ter na base e na mente também, que quando a gente fala em evolução, na verdade, ela não é aceita muito bem por alguns povos, algumas religiões, inclusive, não se fala nisso, ou na verdade, se fala de uma maneira diferente. Só que a ciência também tem uma visão, a ciência também tem um modo de pensar. E aí, a gente vai falar sobre ciência, então, tá bom? Dentro da ciência, inclusive, tem duas vertentes grandes aí. Na verdade, uma bem primordial, uma bem básica, que ainda se levava em consideração ideias religiosas sobre a evolução dos organismos. e a outra é um melhoramento, né? Um modo diferente de pensar. Do que eu estou falando? Eu estou falando aqui, ó, do fixismo e do transformismo. Tranquilo? Beleza? Passou aqui? Vamos lá. O fixismo é uma ideia que se tinha, na verdade, que não existia, né? Um processo de evolução. Todas as criaturas, elas já haviam sido criadas do jeito que são hoje, né? Então, leva em consideração aí a parte divina. O ser divino criou tudo do jeito que é e ponto, acabou. O ser humano é do jeito que é e ponto, acabou. Ele não teve nada antes dele, né? Então, o fixismo, ele acredita muito nisso, ele acredita muito nesse tipo de pensamento. Diferente aí do transformismo, que, na verdade, leva em consideração, leva a ideia de que os organismos evoluem, eles se transformam uns nos outros, né? Na verdade, características são adquiridas aí ao longo do processo evolutivo. E aí o transformismo vai levar em consideração o que a gente chama de ancestral comum, que é um organismo, né, base, que deu aí, por exemplo, uma origem a todos os outros seres. Então, quando a gente olha para o fixismo, eu vejo linhas retas, né? Sem evolução, ninguém morre e é do jeito que é. Quando eu olho e analiso o transformismo, se assemelha mais a uma árvore genealógica, né? Uma árvore filogenética, com ramos e galhos, galhos que secam, né? Organismos que ficam para trás e organismos que brotam, germinam e estão aí sobrevivendo até hoje. Tudo isso nada mais é do que um grande processo de evolução das espécies, né? Evolução dos organismos, né? Cada vez mais tem organismos muito bem melhores, adaptados, com características melhores, adaptadas de sobrevivência para o tempo atual, né? Para o tempo da época e ponto. É isso que você tem que ter na cabeça, tá bom? Na verdade, toda essa evolução, ela leva em consideração a seleção natural, seleção do ambiente, né? Que é o fator principal, o fator limitante que vai selecionar o organismo. Vai falar assim, o porquê que você tem que sobreviver, né? Porque que características esse organismo tem que o torna forte o suficiente para ele continuar existindo, né? Então, isso é a tal da seleção natural. Ele consegue se reproduzir suficientemente? Ele consegue deixar bastante filhote? Ele consegue conquistar? Ele consegue se alimentar direito? Enfim, são vários aí os fatores que a gente pode citar sobre seleção natural. Aqui a gente pode falar um pouco de uma coisa importante, né? Que está dentro da seleção natural, que é a adaptação. Organismos bem adaptados têm maiores chances de sobrevivência, né? Isso já é o que Darwin, por exemplo, falava lá em seus estudos. E como que é isso? O que é uma adaptação? Na verdade, é um conjunto de características que esse organismo pode ter que permite que ele sobreviva mais, né? Que ele deixe aí os seus genes, o seu material genético dentro do ambiente. Isso vai levar em consideração, por exemplo, a taxa de reprodução. Ele consegue se reproduzir muito? Ele consegue deixar bastante filhote? Se ele consegue fazer isso, a chance de sobrevivência dessa espécie é grande. Fatores limitantes, né? O que são os fatores limitantes? É o que limita essa população. Fatores naturais que limitam esse crescimento. Por exemplo, disponibilidade de água, disponibilidade de território, disponibilidade de presas, né? De alimento, disponibilidade de fêmeas aí e machos, inclusive, né? Para a reprodução. Então, tudo isso são coisas que vão somando, né? E faz com que esse animal sobreviva mais ou sobreviva menos. E aí também pode acontecer de dentro de alguma população, de algum organismo em si, e eles terem o que a gente chama de camuflagem e mimetismo. O que é isso? São formas, são características aí que o organismo tem de se esconder, de se assemelhar com o ambiente, permitindo aí uma maior sobrevivência, né? Ou ele não ser tão detectado, ou não ser detectado facilmente aí pelos seus predadores ou até pelas suas presas, beleza? Então, quando a gente fala em camuflagem, é o organismo se camuflar com o ambiente. Diferente de mimetismo. Mimetismo é imitar algo, imitar alguma coisa. Por exemplo, a falsa coral, né? Que é uma cobra completamente inofensiva, só que ela se assemelha com a coral verdadeira e aí, por isso, alguns organismos não a querem comer, né? Ou tentam ir para cima dela porque não sabem se é verdadeira ou não, né? Então, olha só, dentro de camuflagem, tem dois exemplos aqui que a gente vai comentar. A gente tem a raposa do Ártico, né? Que, por exemplo, é a mesma raposa aqui na imagem, só que ela está em períodos, né? Em estações diferentes. No verão, onde a vegetação, ela é diferente, né? Na verdade, o ambiente é diferente. Ela vai ter essa coloração meio castanha, que é uma maneira dela se esconder, dela conseguir de uma maior maneira, né? Se sobreviver ali, ficar escondida e não ser tão detectada aí pelas suas presas. E já no inverno, se ela tivesse a corzinha no inverno, no gelo, ela vai ser detectada facilmente. Então, ela faz o quê? No inverno, ela muda o seu pelo, ela troca de pelo e adquire a coloração branca, né? Ela fica assim, branquinha, como a neve. E aí, ela consegue se camuflar muito bem com o ambiente. Vou mostrar um videozinho aqui, bem legal para vocês. Que é sobre a camuflagem dos polvos, né? Então, olha só. Está vendo o polvo? Vê se você consegue enxergar. E aí, os polvos, eles têm essa característica, né? De conseguir mudar a sua cor, mudar a sua textura. E olha lá. E badabim, badabam. E o polvo, né? Está escondido. Se você estiver assistindo essa minha aula, vendo, na verdade, os meus slides, você vai ver que esse vídeo aí tem 4 minutos e meio, né? Então, tem bastante coisa que vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Vou deixar aqui uma coisa bem interessante. Vou deixar um QR Code aqui, que mostra, por exemplo, qual é o mamífero mais antigo aqui no Brasil, né? E aí, está um pouco dentro dessa questão que a gente está falando de adaptação de seleção natural. Por que ele sumiu, né? O que aconteceu aí? Então, acessa esse QR Code aí, no seu celular, que você vai ver uma reportagem bem bacana, bem legal sobre isso, tá? Vamos lá, vamos continuar. Beleza. Você olha para os organismos que temos hoje. Eu sei que ele existe, porque eu estou vendo. E aí, a ciência fala que existiu coisas anteriores, né? A esse organismo. E como que a ciência comprova isso? Uma das maneiras da ciência comprovar é através de um processo chamado de fossilização, né? Os fósseis. Então, os fósseis, eles são muito importantes aí, porque eles ajudam a contar a história da evolução, do crescimento, do surgimento desse organismo. Ele ajuda a gente a entender o porquê somos assim hoje, o porquê os organismos, eles são do jeito que eles são hoje, né? É graças aí aos fósseis. Então, o que é um fóssil? Um fóssil nada mais é do que um organismo, um resto do organismo, né? Uma pegada de um organismo, por exemplo, um vestígio desse organismo. Um vestígio, uma coisa que mostra e comprova que naquele local passou alguém, teve algum outro organismo, algum outro ser vivo, né? Existindo ali, por exemplo. Que é diferente de um artefato. O que é um artefato? Um artefato é tipo uma ferramenta criada por um organismo, por exemplo, pelo homem das cavernas, né? Então, é um pouquinho diferente aí de fóssil. A ciência que estuda os fósseis é a chamada paleontologia, né? Os paleontólogos são eles que ficam lá escavando, entendendo, emitindo, pegando peças, tecidos, analisando uma série de coisas e ajustando todo esse quebra-cabeça. E como que são formados os fósseis, né? Uma coisa importante. O fóssil é um organismo que morreu. Beleza, isso eu sei. Mas a gente tem que lembrar que o ambiente, ele judia muito desses organismos. Então, eles entram em decomposição. Bactérias, fungos, destroem facilmente isso. Então, para ter um fóssil, essa ação do tempo, essa ação desses organismos, elas não podem ser tão severas. E aí, vai precisar de condições muito específicas para isso. Eu tenho dois tipos de fósseis aqui que eu vou mostrar para vocês. O primeiro deles é esse bebê mamute, né? Datado em aproximadamente 39 mil anos e foi encontrado lá na Sibéria. Ele foi encontrado congelado, né? Como que eu sei que isso aí é um mamute, não um elefante. Apesar de parecer muito com um elefante. Olha, pelo tamanho dele, pela pelagem, né? Que ele tem coisas que os elefantes hoje, atualmente, não têm. É essa quantidade de pelo gigantesca. Mas ele olhando para ele, dá para a gente, sim, dizer e afirmar que o elefante, eles são parentes, né? Um ajudou a construir o que temos hoje e conhecemos como os bactérios, os sobreviventes, né? Os ciselefantes. E uma outra maneira de... E aí, rapidinho, voltando aqui, esse organismo, esse mamute, ele foi congelado. Então, a maneira de eu ter um fóssil, nesse caso, é o congelar, né? Então, ele ficou 39 mil anos congelado. Uma outra maneira, que não é essa aí, é uma maneira mais fácil, a mais comum que a gente encontra, é, por exemplo, aqui, ó. Um organismo morre dentro, né? Próximo aí a uma área que tem um rio. E não tem que ser qualquer rio, né? É um rio que tem uma quantidade grande de sedimentação. O que que é isso? Um rio que coloca, que deposita muita areia, terra, sedimento no seu fundo. Isso vai ajudar com que esse organismo, ele seja soterrado, né? Então, a areia, ela vai cobrindo esse organismo aqui, vai soterrando esse organismo. E aí, dentro da água, naturalmente, já tem uma quantidade menor de oxigênio do que tem no ambiente. E isso já diminui aí a ação das bactérias, dos fungos. E aí, se eu enterrar esse organismo, eu diminuo muito mais essa ação. E aí, ele totalmente soterrado fica lá. Ele acaba conservando parte desse organismo, né? Em rochas específicas, chamadas aí de rochas sedimentares. E aí, depois de, né? Milhões de anos aí, conforme eu vou escavando, eu vou encontrando parte desse organismo. Ou até mesmo a marcação desse organismo na própria rocha, no próprio sedimento. Eu vou deixar aqui para vocês, ó, um outro linkzinho, né? Um outro QR Code sobre pegadas fósseis, né? E contas, conta para a gente nesse texto. Um pouquinho, né? Sobre essa curiosidade dos fósseis, os tipos de pegadas que são vistas aí. É bem bacana, bem legal. Entra aí também que você vai curtir bastante. Beleza? E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui nessa aula. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido. Caso você tenha dúvida, me procure, né? Que a gente tira isso aí sem problema nenhum, tá bom? Não esqueça de deixar seu joinha, compartilhe, se inscreva aí no canal. É isso. Forte abraço e fui! Tchau!